O Grande Colar foi criado em 2003 e de lá pra cá, além dos indicados, os vereadores elegem um patrono da cerimônia. Este ano, o homenageado foi o presidente da Rádio Itatiaia, Emanuel Soares Carneiro, pela importante atuação na valorização do rádio brasileiro. A história de Emanuel Soares Carneiro está indiscutivelmente ligada à história da capital de Minas Gerais. O contato desde muito cedo, aos 13 anos, com o rádio, abriu os horizontes daquele jovem que fez de tudo na emissora. Quando a Itatiaia começou em 1952, eu tinha 7, 8 anos de idade. Mas depois, o meu pai morreu, ele não trabalhava em rádio, e o Januário Carneiro, que já era meu padrinho, era o irmão mais velho, e estava começando a Itatiaia e me levou pra trabalhar lá. Eu comecei como office boy, anotador de recados, plantão esportivo. A rádio era muito incipiente, pequena mesmo, e você fazia de tudo. A vida de Emanuel e a história da rádio sempre andaram juntas. Ele é o presidente da maior emissora mineira, e uma das maiores do Brasil, a Itatiaia. Em esporte e jornalismo, a Itatiaia tem a maior audiência brasileira. E ela aposta muito nessas duas áreas, que são hoje os dois pilares que sustentam a nossa audiência, juntamente com a prestação de serviços, com o entretenimento. Mas a Itatiaia é muito focada, principalmente, em Belo Horizonte, nos problemas da cidade. Mesmo com o crescimento abassalador da emissora, Emanuel não descuidou de princípios de ética. Nós vendemos espaço, não vendemos opinião, nós não pertencemos a nenhum grupo político, a nenhuma entidade religiosa, a nenhum grupo econômico. As nossas decisões são tomadas na sede da Itatiaia. Não temos que ouvir rede, tudo mais, tem que consultar o Rio, consultar São Paulo, nada disso. Além de presidente da Itatiaia, Emanuel também é presidente da Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e TV. As funções administrativas não fizeram com que ele deixasse de ser jornalista e apresentador de programas, como a Turma do Bate-Bola e Resenha Esportiva. Emanuel Carneiro foi o patrono do grande colar do mérito legislativo municipal deste ano. Fez um discurso rápido, sincero, em que destacou que Belo Horizonte é a sua grande paixão. Eu sou filho de Belo Horizonte, sempre morei aqui e pude acompanhar na minha trajetória o que de boa e ruim aconteceu em nossa cidade.